Malas prontas rumo ao Rio Grande do Norte para a etapa nacional dos Jogos Escolares. Quase 100 atletas do judô e do handball viajaram com seus familiares e técnicos. É a terceira etapa, né? Quando nós chegarmos lá amanhã, vai estar retornando os meninos que estão participando da etapa nas modalidades de atletismo, badminton e futsal. Então é muita responsabilidade, né? Você está vendo aí que são crianças de 12 a 14, de 15 a 17 e a gente tem uma tradição em levá-los todos os anos para os Jogos Escolares da Juventude. O Piauí já conquistou 10 títulos até agora em três modalidades, atletismo, badminton e ciclismo. Dessa vez, o handball e o judô são as apostas no estado. No handball, a primeira representante é a escola Paulo Nunes, comandada pelo Juliano Ramos, que disputará na categoria de 12 a 14 anos no masculino. Trabalhamos, né? Nesse ano foi um novo formato dos Jogos Escolares brasileiros, né? No ano passado era todo mundo, todos os estados participavam com a equipe vencedora do estado. Mas esse ano foi diferente, esse ano só vão 12 estados, né? É o nível mais elevado e estamos preparados. Trabalhamos forte para ver se novamente nós ficamos no pódio. Eles vão enfrentar times de São Paulo e Santa Catarina. É o segundo ano consecutivo que a equipe Paulo Nunes participa dos Jogos Escolares. O Jackson é parte do time e vai participar pela primeira vez. Estou ansioso, assim. É... Times que eu nunca joguei, times muito fortes, que se compara com o nosso, aí... Estou suave, estou normal. O pai, que também joga handball já há oito anos, é só orgulho. É uma felicidade grande, porque através do esporte a gente forma cidadãos. E ter um filho no esporte onde a gente pratica e vê nos olhos dele a vontade de brilhar e respeitando o estado que ele mora, o estado que ele está protegendo, defendendo a camisa, é gratificante. Na categoria de 15 a 17 anos, o Kaique vai representar o estado. Eles foram campeões da etapa regional 1, em Natal, e voltam para o nacional. É... a preparação muito forte durante esse ano, visto que essa idade de 15 a 17 anos a gente considera os Jogos Escolares como a principal competição do ano. A gente estrutura o nosso calendário anual no início. E os Jogos Escolares é uma das principais competições que a gente põe para o ano. Fomos campeões já em 2014, 2016. Se for pela lógica do tempo, de dois em dois anos, em 2018, a gente vem forte. E fé em Deus a gente sairá com... sairemos lá com o título desses Jogos Nacionais. Já no judô, 30 atletas que juntaram as equipes do judô Queiroz, Expedito Falcão e a Associação da Nossa Senhora da Paz, embarcaram com a comitiva do handball. Esse ano está sendo diferente, vai ser duas idades juntas, que é de 12 a 14, 15 a 17. Tem alunos que já estão veterano nessa competição, que já tem uma experiência, uma bagagem muito boa. Tem a Larissa, tem o Felipe, tem a Michelle, então são meninos que já tem uma experiência. E para poder contar também, tem uns que estão adquirindo experiência. Então, assim, pode ter resultados muito bons, mas a gente tem algum talento novo aí dentro. As inseparáveis Larissa e Akemi viajam pela quarta vez às disputas do Jeppes. Larissa é atleta do judô Queiroz e a Akemi é a mãe da Larissa. A atleta deve disputar na categoria até 52 quilos e sempre com a atenção e a torcida da mãe. É tranquilo, porque sempre que ela viaja, eu procuro sempre acompanhar. Então, essa é mais uma viagem que ela vai e eu estou junto com ela. É sempre uma competição muito boa, os Jogos Escolares. Então, a expectativa é alta, porque muito treino, muita preparação por cima disso.